4 de março de 2012. Com lágrimas nos olhos, Vladimir Putin estava diante de seus eleitores em frente aos portões do Kremlin em Moscou. O ex-espião da KGB ganhou a eleição presidencial com 64% dos votos e nesta segunda-feira vai assumir a presidência da Rússia pela terceira vez. A oposição protestou e afirma que houve fraude nas eleições. Mostramos que nossos compatriotas podem facilmente ver a diferença entre o desejo de renovação e as provocações políticas concebidas para destruir nosso Estado. Em dezembro do ano passado, a Rússia e Putin foram abalados por enormes manifestações antes e depois das eleições legislativas, protestos que nunca tinham sido vistos na era Putin. Mas a falta de organização dos opositores diminuiu a força do movimento. Após as eleições, quando as pessoas viram que houve fraude, elas perderam a esperança. As pessoas pararam as mobilizações porque não viram os resultados de suas ações. Mas os resultados não aparecerão imediatamente. No entanto, Putin vai enfrentar alguns desafios importantes. A Rússia pode ter registrado crescimento econômico de 4,3% em 2011, mas a corrupção continua. Os investidores estrangeiros estão preocupados e, sem eles, o crescimento corre risco. A economia da Rússia é baseada nas exportações de petróleo e gás, mas esses mercados são instáveis, com enorme flutuação de preço. Porém, talvez o maior desafio da Rússia seja elevar a taxa de natalidade, que está em queda livre. A população deve encolher em 10 milhões de pessoas nos próximos 15 anos. Putin é conservador e poucos esperam mudanças radicais. Ele disse recentemente que queria governar por dois mandatos até 2024 e que iria se tornar o maior governante da Rússia ou da antiga União Soviética, desde Stalin.